Colega, você tá com uns cura-cura aí? Dois peixes de loot agora. Me... Caralho, fodeu. Ô, Colega, me dá... Me dá esses cura-cura aí. Abra um espaço de seu loot. Eu vou levar 12 e vou levar um x. Tenho, tenho. Só de AR. Não, eu tenho que lootar tudo aqui. Toma. Boa, abri o espaço. Como tá o nome, Colega? Tweet, Colega. É, Colega TV. Aqui, ó. Comprar barra. Comprei. 150 barra. Tá, vem aqui, Colega. Uma casinha. Mais 20x a gente até as casas. Vem, vamo lá. A gente tem que achar a bala agora. Achei um jump. Tá conseguindo ver o tempo. Como é que tá passando um bagulho aqui? Ah, não. É? Foda a hora. Não ganha o tempo. Não ganha o tempo. Por exemplo. Vamos lá. Lutear o Mercadão. Lutear o Mercadão e nem sair fora. Agora pronto. Tá, tem que ir mesmo. Se comprar? Eu não tenho lugar certo. Tá, tem que ir. Vale, você. Tá, tem que ir. Só um pouquinho. Desenha. É. Eles... Eles estão na... Eles estão no milhanha, viado. Eles são pela milhanha, às vezes. Por que tá na galha? Tengo. Não, achei um mini-x pra levar, não acredita? É. Tô levando... Dezesseis por aqui. Dezesseis. Tá dando pra ver, tchau? Tô vendo aqui, mas é um pouquinho demorando. Sabe? Vem, vem. Vambora. Olha, saco miranha. Ainda tá lá na frente, os caras. Aqui ainda o corega derrubou o botzinho ainda. Ele matou o cara ainda? É. Tá aqui num botzinho ainda. Aqui, esse aqui foi no chão. Agora saindo até os furos. Colegas, consegui levar, seis. Tô levando doze e três de futebol. Vem, colega. Tem que dar daba em alguém, colega. Vem. Vamos ver se tem um bairro aqui. Ah, eu achei um cara, eu achei um cara. Vem, vem. Dois caras, na verdade. Tá aqui, atrás. Ah lá, já viu nós. Dá só uma espalmada, eu não desço. Você vai deixar mais. Tchau, deu um icône. Fica aí, colega. Onde você tá? Que eu vou espalmar aqui de volta. Boa. Vai dando dano, vai falando. Os danos que você tá ganhando. Ele tá dando gás. Nós tá na vantagem. Nós tem muita cura. Tá aqui, não tem. Eles não vão conseguir passar isso. Só vão ficar marcando isso aqui. Só, só bicepura. Vamos lá. Aulas, né, colega? Só pegar os loot. É, pega os loot. Pode desvincar, colega. Pega, sem cura cura. Nossa, eu peguei um milhão. Tá, ele leva cura a sua. Leva full cura a cura. Não gasta... Tá, eu tô com 300 aqui. Que boa, colega. Jogamos muito. Amasseu, moleque. Boa. Ah, agora sim, Skate. Beleza? Tá escutando? Tava sem som da minha voz, velho? É, só dá pra ver o corega, né? Massivo, moleque. Oh, permaço, Skate. Boa. Colega, passa você, Skate. Tá apresentando que eu, passa. Agora sim, cara. Caralho, tava sem som. Eu não sabia, velho. Nem vi que eu disse que eu sou o corega não mudo. Eu não vi, cara. Por caralho, bati o cura cura sem querer. 53. Esse campeonato é só dual, só Skate. Preciso de bala pequena. Não tenho bala pequena. Toma, toma. Tá bom. Tá bem? Vamos dar W-2, tá suado. O seu kit tá procurando lá. É, atrás. O que é isso? O que é isso? Ô, ô, o Dente, ó. Ó, dois ali, dois ali, dois ali. Dá pra engolir, dá pra engolir, tá? Prepara. Bote não, bote não. Matou um, colega? Aham. Colega, chegou mais carro. Bora, minha kill. Tá, fica aí olhando. Fica olhando os caras lá da frente. Fica olhando os caras. Tão vindo de uma miranha. Tá vindo. Chegado. Se junta comigo, consegue? Cadê você? Aham, tô aqui embaixo. Lácio. Ô, caralho. Eu odeio os bagulho de morro, velho. Lá embaixo tem uma miranha, mas eu não peguei uma miranha. Ó. Não, tem. Tá onde tem? Aqui onde eu matei o cara, que tem uma miranha aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Pega, 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 pega. Tá, peguei muito pra... Tá, pega, pega. Você vai ter que largar qualquer coisa pra pegar o miranha. É, só o cura, cura. Só o cura, cura, então. É outra coisa pra largar. Tá levando duas armas só? Tô levando três armas. Fechou, fechou de boa. Mais material aqui. Essa aqui vai pegar. Tem outra miranha aqui sobrando. Ah, isso não. Tá pirando. Tá bem pra caralho isso aqui. Tá, só vendo. Esse cara não viu da W porque os caras estavam com medo. Esse cara tá chegando muito seco. Uhum. Na moitinha aqui, só de boa. Arma de longe. Consigo ver de longe. Ó, tem uns caras dando W ali. Aqui, ó. Não, não foca, não foca. Beleza, não atira. Não foca. Ele está atendendo da W no cara do miranha aqui, ó. Parado na box ali agora. O cara do miranha tá por aqui, ó. Vem comigo. Tô vendo. Tá por aqui o cara do miranha. Cuidado. Não, ali. A box é aberta. Aqui atrás. Nas nossas costas. 2, 2, 7. Vamos lá que ele tá solto. Tá nas nossas costas. Nas nossas costas. Vamos de miranha. Peguei. Subiu. Volta. Fica parado. Fica parado. Vem comigo. Vem comigo com a box. Dá? Dá. Elas foram lá tretar com ele. Aqui, aqui, aqui. O cara aqui, ó. Sozinha aí embaixo. 2, 7. Sabe, sabe, sabe. Cadê na box? Matei um, matei um, matei um. Deu bem. Deu bem outro. Deu bem tudo. Nice, corega. Fecha tudo. É. Nossa, eu dei muito dano. Matei um ainda. Nice. Pegou muito. 6, cura-cura-de-pimenta. Tão um mech. É, mas eu também tô com cura-cura-de-pimenta. Tá. Vamos dar pra pegar tudo. Ah, não. Pimenta? Cadê? 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 Cadê pimenta? Você pegou? Ó, jump, jump. Quer usar? Fica com você. Tá, tá, tá. Me dá, me dá. Peguei o de pimenta. Tá vindo. Tá vindo. Não, vai bater. Não, bate. Vou bater um de pimenta. Level 6 normal. 6 normal. Tá. Tá? Pegou 6 normal? Peguei. Deixa o de pimenta no chão. Deixa o de pimenta. Tá no chão. Tá no chão. Tá no chão. Carregou todas as suas armas? Carreguei. Esse timezinho roxa, caralho. Peguei, peguei. Vem, corega. Vem, corega. Tem que ultracionar agora. Vem, vem. Tô indo. Só vem, não. Eu tirei aqui, ó. Aham. Tem um cara aqui, mas eu passei por ele. Tá comigo. Nice. Matem, matem, matem. Tem cura-cura aqui. Tem material de ferro aí? Tem. Normal. Não, eu tô falando aqui. Ah, tem. Não, não. Não tem, não. Continua. Vem comigo. Tá comigo? Olha aí, pera aí, pera aí. Pegando uma munição, trocando de 12. Pronto, vambora. Olha lá. Os dois botes lá. Cala lá. Não fique ditando, tá? Pra os caras não ficarem focando em nós. 9 kills. O maluco é aqui dentro da casinha sozinho. Tá, 2. Relógio. Sobe, 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 sobe. Só porque quebrei o cara, só. Tá. E ele me quebrou também. Cagado. Deixa eu olhar. Nossa, ali na moita. Dá pra focar ali. Ali, ali. Fica, tá, amiga. Nossa senhora. Calma, calma, calma. Nossa senhora, Coreia. Display. Desce o Conei. Desce o Conei. Desce o Conei. Aí. Você sabe que tem um cara lá em cima, né? Sei, sei, sei. Tá porra aí, só. Ah, esse aí tá na nossa frente aqui. Deixa eu ver. Dá pra rotacionar de boa. Já vamo movendo, já vim vindo. O pior é o cara lá de cima. Esse aí é o copo dele, não é? Eu de olho nele, olha lá. Desceu, ele desceu. Opa. Tá, ele tá abrindo. Ele tá abrindo. Olha aí, filha da puta. Bate um curatório normal. Bate um curatório normal. Boa, continua, continua. Use o miranha pra vim pra cá. É pedra quando parar a zona, velho. Sim, skate? Ó, Corega, Corega. Aqui, ó. Corega. Vem comigo, não vai espalmar. Tá aqui esse midi na mão? Tô. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Já viu, já viu. É solo. É solo nada, é duplo. Fica raio, sobe. Corega. Eu vou ver. Vem pra cá, sai da boca. Sai da boca, sai da boca. Vem pra cá, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. É ele, cara. Tô batendo cura-cura. Vou batendo cura-cura. Bate, 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 bate. Carregando. Tá, relaxa. Fica assim. E aí, Annie, tudo bem? Segura. Shield, shield. Toma shield normal. Toma. Tem coisa do outro lado lá, hein. Tá, eu vi. Relaxa, é do cara aqui. Carreguei. Peguei, peguei. Pega aqui se conseguir material e volta. Peguei, peguei. 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 Volta. 10K. Colega, eu não sei se compensa. Calma, eu te dá uma olhada. Olha aí, olha aí. Vem aí, seu jogo. Faz o jogo. Colega, tem um cara rotacionando aqui. Isso. Calma. Ah, não. Tá rotacionando não. Tá parado. Tá aberto, tá aberto. Tá, mas tem que tomar cuidado pro cara que tá aqui, colega. Ó, tem parede de ferro. Toma. Quer brincar? Não. Pode ser, pode ser. Duas. Tem mini aí do lado que você matou o cara. Eu não vi o mini aqui não, velho. Sério, Skate, eu não vi. Aqui, ó. Tô vendo a box aqui, ó. Colega, comigo. Vem comigo, vem comigo, colega. Tô indo. Tá indo na volta. Volta, volta, volta. Ele tá na minha box. Ah, acabei de ver aqui. Tava no mini. Pegou? Pegou, pegou. Sumiu, velho. Olha aí. Colega, vem. Vai alucinar agora, colega. Vem, vem. Não achei o mini não, Skate. Vambora. Uma iranha. Calma, eu vou fazer baixo. Não, calma. O cara tá olhando pra nós. Põe ferro, põe ferro. Explode o ferro na frente aí. O maluco em cima, hein. Tá, bate, 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 bate. Puta que pariu. Não deu tempo. Relaxa, eu voltei, eu voltei, eu voltei. Relaxa. O maluco aqui atrás da gente. Tá, vem, eu vou bater uma pimenta e nós é de... Vem cá, vem cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem maluco atrás da gente, tem maluco atrás da gente. Tá, vem comigo aí, ó. Comi bem, ó. Tá conseguindo vim? Aham. Cheguei. Sobe, sobe, tem muito cara embaixo. Sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Ah, bora. Sobe, sobe. Um, dois, três, aqui, calma. Vem pra mim, vem pra mim. Só marcar, só marcar. Calma, perdi pixel. Deixa eu ver esses caras aqui do lado. Na frente, nossa. Tá caí. Sobe. Nas costas, nas costas, aqui nas costas. Tão, aqui nas costas. Tão tretando aqui nas nossas costas. Aqui, ó. Tão tretando aqui atrás. Abri. Aqui, ó. Aqui dentro. Vai. Vamos tentar um, dois, três. Calma, não é não. Aqui embaixo, a cabeça é dele. Aqui, aqui, um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai. Rasgamos, rasgamos, rasgamos. Relaxa, relaxa. Relaxa, vem, a gente vai dar direito comigo. Pula. Quebra, quebra. Morto. Matei. Colega, falta de ouro. Matei. Doze de ouro, doze de ouro, que é ela? Peguei. Nossa. Meu deus. Cai, né? Cai. Vai embora, desmiranha. Não pode morrer, vai embora. Vai embora. Desmiranha, desmiranha. Se tranca, se tranca. Tô aqui, tô aqui. Cheguei aqui. Tô trancado, tô trancado, colega. Abri pra você, abri pra você. Pula. Bateu no, pode bater, pode bater no pitão. Não, já era, vai daqui. Um de vida. Tá aqui. Tá no gás, tá no gás. Sai daí, colega. Vai ter que usar o miré. Vai ter que usar o miré. Use o miré. Caraca, sobe comigo, sobe comigo. Vai sair spamando. Cuidado com os miré. Vai sair spamando, vai sair. Vai sair spamando, vai sair spamando. Não, deixa cair na nossa cabeça. Vai spamando. Vai spamando você, só vai spamando você. Tô tentando achar nego, tô tentando achar nego. Tô tentando achar nego, olha aí. Só spam, mas não desce, não desce. Tô tentando achar nego. Muito morto no gás. Calma, colega. Vou ter que grudar, vou ter que grudar. Ok? Grudado, grudado. Colega, metes. Preciso de metes. Preciso de metes daqui a pouco. Eu tenho 300 de madeira. Me dá a metade, me dá a metade. Cadê você? É pra ganhar, me dá a metade, me dá a metade. Pra ganhar, vem comigo. Pessoal pela bola. Pega uma kill, pô. Você precisa de uma kill. Tô tentando achar aqui, ó. Um ali cai. Atrasado no gás. Atrasado no gás. Nossa, colega, fechou a montanha. Nossa, na vida. Fechou a montanha. Colega, cura, cura, hein. Não, não, não. Pera, peguei o bagulho, peguei o bagulho ali. Ah, peguei o que eu fiz. Aqui, ó. Ótimo. Peguei o refresh, peguei o refresh. Colega, fica raio. Spama, spama em segundo raio. A dupla. Continua, continua andando. Tem muitos maps. Boa. Tá olhando pro raio aqui, ó. Carregando a arma. Tão batendo. Spama, spama, spama. Boa, boa. Aí, vinte e quatro. Matei um, roubei o kill. Dois e dois, dois e dois, colega. Dois e dois. Aliás. Botaram... Pedra. Tá sem match, colega. Vinte e quatro, vinte e quatro. Um de vida. Tá, fica você aí, fica você aí, fica você aí. Aí não, viado. Segura ele aí. Aí não. Tá, tá melhor. Embaque. Rebeu, vei. Tá o último, tá? Relaxa. Yes! Caralho! Tomar no cu. Ah, essa foi foda, hein, velho. Quarenta e dois pontos, velho.